Agora sim, a gente pôs essa, viu? Gostei também, olha, do enquadramento, ficou muito bom, muito bem. Nós já entregamos 500 reais hoje, certo? Vamos entregar agora mais 420 reais. 420. E eu tô com fé, bora? Bora! Em apoio aí, Lojas Mariano, a loja onde você encontra tudo pra sua casa, inclusive tá chegando dia das mães, mas passa lá, viu? Passa lá, porque eu sei que a Dona Osana vai adorar os presentes que tem lá. Se for só a Dona Osana, né? Dona Fernanda também, entendeu? No dia 15 aniversário dela. É, dia 15 aniversário dela? Aí, ó, já compra dois presentes. Viu? Vamos lá, Dona Mari. Vamos, vamos de sorteio. Põe pra girar, põe pra girar aí, meu diretor. E parou. Evandro Pires. Olha aí, final do telefone. 46,94. Mari Verdun. Mora no centro. Prepara aí. Não, é em cima, não é não? Não, aqui, ó, Evandro. Evandro, ó. Isso, 10,73, viu? Aí, ó. 10,73 é a senha do Evandro. Vamos lá, Evandro, vamos saber se é você que vai levar 420 reais. Perca direitinho. Direitinho, tô aqui, ó. É porque minha unha é grande, daí você não vai, entendeu? Mas vamos lá, 10,73. 1, 0, 7, 3. E aí, Evandro? Não, Israel Espindol. Ô, Israel. Pede pra ele, ó, mexer aí direito. Vai, vamos lá. Outra pessoa. E atenção. Neuza Dias Brambila. Brambila, a Neuza, ela foi... No Novo Oeste. 10,10. 10,10. Neuza, será? Eu acho que a Neuza ganhou alguma coisa aqui nessa semana, viu? Fé, tenho fé. Se não foi, ela é uma das sorteadas aí, mas vamos lá. Fé. Não, eu tô lembrando da Neuza, mas vamos lá, Neuza. Ai, meu Deus do céu. 10,10. Meu coração tá aqui pra ir pro dia, mulher. Vamos lá. Fé. 10,13. 10,13, é verdade. Ei, Israel, olha só. Neuza Brambila, 10,13. Muito obrigada, meu diretor. Vamos lá de 10,13, então. 10. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, você tinha olhado em cima. Entendi. E agora? 10,13 ou 10,10? Meu diretor. 10,10. Quantos de cima funcionaram? Aqui, ó. Brambila, aqui, ó. Ah, foi o de cima, não foi? É, ó. Foi o de cima. Foi o 10,10 mesmo, meu diretor. É que ela tinha participado muitas vezes. Então vamos no 10,10, hein, Neuza? Atenção. Um. Vai. Zero. Um. Zero. E aí? Não. Israel, Espringula, venha você aqui digitar, que agora eu irei... Vou por aqui? Por favor. Agora eu irei pegar um nome. Tirarmos as cadenas. Pegar um nome. Parou. Aqui, ó. Vera Lúcia. Vera Lúcia da Silva Cardoso. Final do telefone 3774. Vila Piloto. E... Ih, já errou. Aí, ó. 16,90. Já errou. Não é? Começa com 10. Meu diretor. Vou digitar. Continuamos? Vou digitar. 16,90. Põe aí, só pra gente tirar as dúvidas, porque a gente sempre fala que é um, zero. Um, zero. Não, é... Eita, Vera Lúcia, ó. Queimou cartucho. Queimou a chance de ganhar. Queimou a chance de ganhar. Mas olha só, acumulou então amanhã 440, né? 440 reais pra vocês, lembrando que já temos dois números, o 1 e o 0, tá bom? Então, olha, participe. Preste atenção. Continua mandando aqui no nosso WhatsApp, 3509-7500. E também participa lá pelo nosso Facebook. Quem sabe amanhã eu e Israel Espíndola mudamos de ideia e fazemos o sorteio. Com certeza. Amanhã estaremos aqui. Valeu. Quarta-feira. Um grande abraço pra você que nos acompanhou pela reprise. Isso mesmo. Um abraço pra você que acompanhou aqui no Ao Vivo, na reprise, nas nossas redes sociais. Muito obrigada pelo carinho e também pela audiência.